Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana, o nosso vídeo com título autoexplicativo sempre com a parceria da Warren, sempre há algum tempo, há umas 12 semanas, se não me engano. A live de sábado e o Movimentos da Semana sempre com a parceria da Warren, agora lançando um fundo cripto, então aqui embaixo, na descrição, tem ali o link para conhecer melhor a Warren e justamente poder dar uma olhada no fundo cripto, novo homebroker, que já não é mais tão novo, mas super fácil de usar, os fundos temáticos para games com travamento cambial, o fundo que está sendo desenvolvido de cannabis e agora justamente o fundo recém-lançado de cripto. dado que a gente não teve nenhum movimento, o que eu vejo de mais interessante com base na sexta-feira, se não me engano, dia 17 do 12, segue Burger King com a tese bem alinhada para a retomada, a pressão mais forte no preço, vejo eu, em parte pelo pânico, parte pela variante Omicron, não vejo a favor do todo como justificável, então não deixa de ser um ativo bem interessante para a redução de preço médio ou composição de portfólio. A Mobley com preço descontado, tese bem alinhada, análise no canal ou aqui embaixo na descrição, já o link está justamente facilitando a compreensão do porquê que o ativo é interessante, não vejo motivo, novamente, para o rendimento todo, em grande parte dos ativos que estão aqui. Boa Vista, queda completamente justificável, especialmente olhando ali o operacional financeiro, muito alinhado, muito positivo, deve ser o ativo que deve ter, assim que tiver qualquer entrada de capital, um aumento de posição com redução de preço médio, tese continua muito alinhada. Ômega geração, tese alinhada com evolução no setor energético, especialmente no que tange energia sustentável, ou renovável, como você preferir, desconto no preço, mais uma, sem qualquer justificativa, grande parte é causada por pânico, que se instalou no mercado, mas ainda, essa semana a gente teve algum nível de derretimento, com retorno de algumas operações a preços mais baixos. Análise do último trimestre na descrição, Ocean Pact, sem qualquer racional para queda, forte do preço, comentei, inclusive, na live de sábado, algumas justificativas são colocadas por algumas pessoas, mas não vejo qualquer racional para aquilo, como, ah, depende muito de petróleo, não faz qualquer sentido, a tese muito alinhada. Modal Mais, ativo extremamente descontado, evolução muito positiva da operação, com crescimento acima de 100% em várias das contas, e indicadores relevantes ali da operação, tá? Vejo como pouco afetada pelos eventos que causam tensão mais recentemente, então, assim, juros, inflação, ômicron, acho que aqui faz um efeito marginal, tá? Guararapes, bem posicionada para retomada, assim como Burger King, preço extremamente descontado, sem qualquer motivação lógica, dado que a gente tem um momento agora consideravelmente melhor do que o momento no auge da pandemia, e o preço ali, tá? Em alguns momentos abaixo do que o preço pré-pandemia, isso também acontece, desculpa, do que o preço no auge da pandemia, o que também acontece com o Burger King, tá? Banco do Brasil, preço volta um pouco, continua muito descontado, resultado vindo muito positivo, mais do que isso, a capacidade de alocação de grandes porções de capital ajuda bastante o ativo a se tornar interessante, especialmente quando eu tenho que alocar muita coisa de uma vez só, tá? Multilaser, preço muito descontado, operação bem alinhada, aqui é praticamente um mantra, que a gente continua repetindo, a análise do resultado no canal, o resultado veio bem positivo, tá? Do terceiro trimestre 2021, quarto trimestre deve continuar justamente alinhado com a tese, log, operação muito positiva, e o preço descasado especialmente do potencial que ela tem de evolução, médio e longo prazo, com aquele vínculo ali com o e-commerce que veio para ficar e cada vez mais deve ser utilizado, especialmente eles que estão fora dos centros urbanos, análise aqui embaixo na descrição, como todos os outros ativos, tá? E justamente ajudando ele naquele last mile, da entrega ali no pontinho final, né? Ultrapar, consideravelmente descontada, inúmeros rearranjos da operação especificamente, venda do Acisteno, venda de Astrafarma, e a gente aguarda justamente as cumpras de novas operações para a recomposição de portfólio, vejo como muito positivo, acho que não faz sentido o derretimento todo, como várias outras operações, né? O grid, derretida também, sem qualquer justificativa, comprou agora recentemente a PrettyFi, mais um aditivo ali para a plataforma deles que é bem interessante, não fosse algumas outras operações que estavam mais descontadas no período que eu estava com o caixa ali, teria sido aumentada aqui, é outra que fica junto com o Boa Vista, muito na mira, de aumento de posição com redução de preço médio. Fleury, tese muito alinhada, agora com a parceria com Einstein, mais nesse direcionamento ainda, não vejo qualquer racional para o derretimento, especialmente com o andamento deles, de One Stop Shop de Saúde, está indo nessa direção, ah, o que é isso que você quer dizer, Cassiano? Na análise aqui embaixo na descrição, tem tudo explicadinho. A Melnick retorna ali com quedas no setor como um todo, então volta para cá, como bem descontado, tanto o Melnick, quanto o MRV, que também teve recuo recente nos preços, quanto o Cirela, justamente passando por essa mesma situação, durante a semana a gente teve uma queda meio que conjunta no setor de construção civil, que eu não vejo como válido. Lembrando, link para o Warren, aqui embaixo agora, com o fundo cripto, para quem quiser conhecer, abertura de conta, homebroker novo, fundo de games, tudo ali, só clicar, quando vocês clicam aqui pelo canal, a gente acaba ganhando moralzinha com eles, ganhando uma moral com eles, então acaba ajudando justamente nessa parceria aí, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma homevesti com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã, live, duas horas direto, do Cassiano falando, das oito da noite, às dez da noite, toda segunda, e sim, no sábado que vem, teremos na manhã de Natal, a live by Warren, então comecem a pensar, como é que vocês vão explicar, para o cônjuge de vocês, para a família, o porquê que vocês estão, dez da manhã, da manhã de Natal, assistindo um maluco aleatório falar, Um grande abraço a todo mundo, e até amanhã, na live de segunda, valeu galera!